Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é... Eu vou pro cinema assistir Toy Story Eu já assisti, mas só que eu vou assistir de novo E gente, eu tô muito animada pra assistir Então já, deixa o like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo Senão você vai ficar sem assistir meus outros vídeos que estão aqui nos cards Então fiquem ligadinhos Será que eu comprei minha pipoca aqui, ó? Tô brincando, mas é uma pipoca muito legal Vai lá, parece que é a pipoca Parece Gente, tá muito legal aqui O cinema tá logo ali E a gente vai comprar o ingresso Na Clara fazendo massagem Como eu já falei que eu tô no cinema Olha 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 ali, tá passando propaganda Mostra aí pro som E gente, agora a gente vai começar o filme E a minha tia vai gravar só um pouquinho pra ninguém Não atrapalhar ninguém Não é, Didi? Não, mas eu não vou gravar nada Porque não pode Não, só o final, né? Como puder já Quando eu acender as luzes Aí ela vai gravar um pouquinho Agora eu vou comer aqui e ver o filme E daqui a pouco eu volto com vocês Ontem eu tava fazendo o vídeo Mas só que ontem a gente foi pro cinema E quando a gente foi pro cinema Não deu tempo de ir pro parque Então hoje eu vou ir com a minha tia Então vem comigo Ai meu Deus, um tubarão Está comendo a Ana Clara Sai da boca do tubarão, Ana Clara Luta 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 Chegamos? Chegamos Vamos ir Che resurrecife Ele é um detente Eu não sei lá Eu não consigo fumar Ai, ai Eu não consigo andar nisso aqui, Misericórdia! Vai, Lu! Uma blusa! Vai, Lu! Vamos subir? Vamos! Posso ficar aqui? Não! É muito emocionante! Como você vai se subir nesse traço? Por aqui! Eu vou comer! Não, eu vou comer! Vou comer! Você vai ficar um pouquinho de casa! Vai, Lu! Eu não consigo andar! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Eu não consigo andar! Eu não consigo andar! Tem mais um degrau aí? Eu não quero ir naquele! Vamos naquele! Vamos naquele! Convencidinho! Meu Deus! É só subir isso aqui! É a academia de hoje! Vamos! Que legal! Vamos de novo! Vamos lá! Tô comendo! Vamos! Oh! Gente! Tô comendo! Eu fui! Descei ali! Olha isso! Tô suando! Não aguento mais! Não aguento mais! Acho que eu perdi a Ana Clara nesse monte de bolinha! Balinha pra vocês! Balinha pra vocês! Já prendi o cabelo! Tá na aguento mais! Tô comendo! Tchau! 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 Olha! Tchau! 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 Acabou! Não é Tchau! E aí? Super legal Super legal Agora a gente vai comprar um suco É Porque, olha Você emagrece uns bons quilos aqui, né? A CIDADE NO BRASIL